E o melhor para eles envolve boa alimentação, gaiola limpa, tratamento de primeira, né? Sim, sim. Eu tenho as minhas criadeiras, tem todas um padrão de 70 por 40 por 30, né? Os fundos de gaiola eu uso papel sem impressão também, né? Os banhos, eu tenho a preocupação de usar sempre vinagre e um pouquinho de Ivomec para fazer a manutenção. Então, a alimentação, eles têm, para te ter uma noção, cinco tipos de petisco no mês. Cada dia da semana eles recebem petisco. E eu quero aproveitar aqui o nosso vídeo e te dizer, eu conheci um produto há dois meses atrás chamado Fone Opeide. Esse produto veio lá da Alemanha, porque a minha filha mora na Alemanha e me mandou essa informação de lá. E por intermédio aqui do pessoal daqui a gente conseguiu comprar. É uma semente que ela é desenvolvida na África. E essa semente possibilita a prevenção da coxidiose e diversas outras doenças. E ela acelera de tal forma o metabolismo da ave, que parece que a ave, como se ela ficasse assim, com uma injeção de ânimo, sabe? E eu tenho usado, então, Fone Opeide uma vez por mês. Depois, as outras sementes, que é os petiscos, a quireala de milho, senha, quinoa, que é muito bom, né? Perila. Então, eu sempre... É uma forma, como você sabe, domingo, eu fico mais tempo com eles, de agradar eles com esses petiscos. A respeito dessas sementes que você estava falando aí, que vêm de outros países, enfim, dá para encontrar aqui no Brasil? Como é que faz? Essa semente, ela vem da África, tá? Hoje já tem no Mercado Livre para vender. Inclusive, o meu amigo Ivo, lá da... Fala para nós, novamente, por gentileza, os nomes dessas sementes. Sim, Fone Opeide, se entrar na minha página, lá no meu Instagram, tem lá uma matéria falando dessas sementes, tá? Tem a Senha, que a maioria das pessoas conhece. Quirela de milho, muita gente conhece, muita gente conhece. Eles gostam demais e é muito bom também. A quinoa, a quinoa eu já usava no tempo do estarinho, né? A quinoa também é outra semente que pode encontrar normalmente no mercado, né? E aí, depois, vem as frutas que eu não te falei, né? As frutas e verduras que eu uso também. E você serve essas sementes que você está citando aí como petisco ou como alimentação principal? Como petisco, como petisco. Como alimentação principal, eu uso uma mistura de sementes que vem da Horizonte, lá, que para mim é a melhor semente do Brasil, né? E uso a estrusada da Selectum como alimentação constante. As sementes eu uso como petisco. E esse petisco, você serve na unha de gato? Você serve no coxo? Como é que você serve? A quantidade que você coloca para cada pássaro? Meia unha, uma vez por semana. Comeu, acabou, já era. Já era, vamos supor. Eu botei, eu fiz uma atenção no domingo agora, né? Dos petisco. A semente que foi usada como petisco a semana passada foi a Foneopeide. Nessa semana agora, eu tenho um programinho ali, um calendário. Eu vou usar o milho, a quirela de milho, que é o próximo. Então, a quirela de milho eu só vou usar daqui a 30 dias. Bacana. E esse tratamento que você... Com os teus pássaros, você tem observado uma melhora na saúde deles? E também, é bom falar, né? Se você observou se eles engordaram, como é que ficou? E também, primeiro, antes de você me responder, Fala para mim há quanto tempo que você já está fazendo isso? Eu estou fazendo isso há mais de ano. Eu fiz a preventiva em maio. De todo o plantel, o peso do plantel por ave variou de 10,5 a 14,5 gramas. Só teve uma única fêmea que estava com 15 gramas. E o veterinário aconselhou não fazer nada, porque não era um peso que estava excedendo, entendeu? E a parte de saúde, 100%. O que eu costumo dizer, Zé, em relação ao petisco? Nem todos vão comer o Foneopeide. Nem todos vão comer a quinoa. Nem todos vão comer a quirela. Nem todos vão comer a senha. Mas a grande maioria vai comer alguma coisa sempre. E todos esses petiscos, eles são ricos nas mesmas propriedades, entendeu? Depois você vai fazer uma foto... Presta atenção. Depois você vai fazer uma foto dessas sementes e vai nominá-las um a uma para mim. E eu vou colocá-las lá na postagem que eu fiz da sua matéria. Lá no meu site, pássaroprofessor.com.br news. Eu fiz uma publicação com esse grande amigo lá. E eu vou postar embaixo na sua publicação as fotos com essas sementes e o nome respectivo de cada uma delas para a galera que está aqui conhecer essas sementes aí. Inclusive, eu fiquei surpreso essa semana que passou. Me ligou um criador de Cuiabá. Ele cria 40 anos, Cuiol. É um mestre. Ele queria que eu falasse para ele sobre essa semente, a Foneopeide. O que eu podia dizer para ele? E aí eu passei a informação que eu sabia e eu me senti muito feliz. Muito feliz. Porque foi dessa forma que eu recebi de muita gente.